Música Alô Vale do Rio Pardo, alô minha Santa Cruz do Sul, terrinha buena, com muito prazer venho mostrar aos amigos um pouco da minha casa, terra de alemão, mas de alemão bengal. Música Estamos hoje no 36º Rodeio Crioulo Estadual do CTG Laço Velho. Quem vai dizer o que se encontra aqui em Santa Cruz é o coordenador da 5ª Região Tradicionalista, Luiz Clóvis Vieira. Música O que o Laço Velho está proporcionando aos telespectadores, ao pessoal que vem aqui no rodeio deles, é um resgate que está faltando na realidade em outros rodeios, é resgatar nossas raízes. Então ele já vem há 35 anos trilhando essa meta e está mantendo. Música Música